Teste da Fórmula E, Williams com problemão financeiro e Mercedes não está muito bem, vamos falar sobre tudo isso agora. Não percam as grandes promoções que estão rolando lá na Instant Gaming, entre pelo link aí na descrição. Vários jogos grandes em ótimos preços, então não perca essa oportunidade. E tem também camisetas excepcionais lá na Paddock BR, não perca também, tem o cupom Ressaca F1 e Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem camisetas de todas as equipes e pilotos, belíssimas estampas, 100% algodão, não encolhem, então entra aí pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Os testes da Fórmula E acabaram, os testes de pré-temporada no caso, acabaram agora, terá o teste só das meninas. Isso mesmo, eu vou trazer para vocês depois o resultado. No teste geral, então, da Fórmula E para a temporada, nós tivemos Mitch Evans, da Jaguar, em primeiro no tempo geral, com 27.4. Depois vem o Dan Tickton, o Pascal Wehrlein e assim vai indo até a gente chegar no brasileiro Lucas de Grasse, lá na vigésima posição. É claro que tempos não necessariamente significam a performance da equipe naquela temporada, porque teste pré-temporada é muito para ver confiabilidade, acerto, essas coisas. Ainda assim, é claro que terminar no topo é sempre bom. E o Mitch Evans com a Jaguar terminou no topo e eu devo lembrar vocês que Jaguar e Nissan sofreram uma punição por terem burlado o regulamento financeiro nos documentos. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, então fica registrado novamente. A temporada da Fórmula E vai começar em São Paulo, não falta muito tempo. A primeira corrida será 7 de dezembro, aí depois vai para México, Jedi, enfim, você tem todo o calendário lá no site oficial. Então, serão 16 provas no total, muitas provas, é um dos calendários mais recheados do automobilismo mundial e teremos o prazer de ser a etapa de estreia da temporada 24 e 25. Eu sei que a Fórmula E divide muito opiniões, eu já falei para vocês várias vezes que eu, Matheus, tenho uma certa dificuldade por causa do ronco dos motores, mas é inegável que é uma categoria que tem bastante disputa, bastante ultrapassagem, roda com roda, é algo divertido nesse aspecto. Então, vamos fazer um esforço, eu vou tentar também, dia 7 de dezembro, estar assistindo Fórmula E. Voltando para a nossa querida Fórmula 1, nós temos uma situação péssima lá na Williams. A Williams enfrentou uma série devastadora de cinco acidentes graves em apenas 10 dias, isso entre México e São Paulo, causando prejuízos financeiros significativos e danos materiais que, segundo James Valdes, são insustentáveis para qualquer equipe da Fórmula 1. Inclusive, esses vários acidentes resultaram em uma crise de peças sobressalentes e comprometeram seriamente a preparação da equipe para essas últimas corridas, esse último triple header que chama, essas três últimas provas. Qual que é o maior problema aqui? As equipes estão num processo de focar em 2025 e algumas ainda vão ter pequenas atualizações nessas últimas provas de 2024. A Williams, falando para todo mundo que é insustentável esse tipo de situação, basicamente está afirmando para todos nós que eles dificilmente vão conseguir ficar dentro do teto orçamentário. Ou, se conseguirem, vão ter que abrir mão de algo muito grande, como, por exemplo, uma parte do desenvolvimento de 2025. Então, a Williams está numa situação péssima no que diz respeito ao financeiro. Todas as equipes têm uma parte do orçamento já designada para esse tipo de situação, mas quando você tem tantas batidas graves desse jeito, em que você tem que trocar muita coisa, chassi, fazer outras peças sobressalentes menores e tudo mais, aí acaba sendo difícil. A curiosidade dessa situação é que a gente zoava muito o Logan Sargent, falando que ele batia demais, que ele era tipo Latifi, e no final das contas, mesmo com a chegada do Cola Pinto, a Williams está tendo muitas batidas, só que, curiosamente, o Alexander Albon passou a bater mais também. Ele passou a sentir a pressão, talvez, do Cola Pinto, porque só foi o Cola Pinto chegar que o Albon começou a errar mais, tanto erros que não necessariamente geram acidentes, como também esses acidentes. E no final das contas, a Williams está sofrendo com isso. Então, ela conseguiu um piloto mais confiável, que é o Cola Pinto, que já marca o ponto, já está chegando ali com uma performance muito mais próxima, ou até melhor que a do Albon, em algumas circunstâncias, porém, ganhou de presente um belo de um prejuízo financeiro. E a situação da Williams, que já não é boa, né? É uma equipe que tem pouco dinheiro para investir nas instalações, tem pouco dinheiro para investir na corrida em si, no desenvolvimento, agora tem mais esse pepino, vamos torcer para que as coisas deem certo, porque a Williams está com o planejamento de, a partir de 2030, começar a subir um pouquinho mais na tabela. Vamos torcer para que dê certo, é um pensamento a longo prazo, mas para o longo prazo funcionar, o curto prazo também tem que estar em dia. Passando agora para a Mercedes. Pois bem, o que nós temos na equipe alemã não é nada bom. Parece que esse regulamento do efeito solo está sendo não somente um calcanhar de Aquiles, mas um problema muito maior que isso. A Mercedes não somente tem enfrentado significativos desafios durante a temporada 2024, como também no Brasil eles tiveram mais uma vez um final de semana difícil. E o Andrew Shovlin, que é o engenheiro-chefe, destacou as dificuldades enfrentadas por ambos os pilotos na pista nas últimas provas, inclusive citando o George Russell como mais rápido que Hamilton, e isso está nítido para todo mundo, o Hamilton está tendo muita dificuldade em acompanhar o ritmo do Russell. Eu diria que até no ritmo de corrida, o Hamilton diminui bastante essa diferença, mas no qualifying parece que o Hamilton não se encontrou ainda com o carro. E tudo isso é curioso, porque está sendo nessa segunda parte da temporada. A Mercedes termina a primeira parte, vencendo três das últimas quatro corridas, tendo um bom desempenho, não era a equipe mais rápida, mas tinha um bom desempenho, brigava mais à frente, e quando voltaram das férias de verão, simplesmente sumiram. Eles não conseguem mais ter performance. E o Andrew Shovlin confirma uma informação muito importante. Todas as atualizações introduzidas desde então não resolveram os problemas fundamentais do carro. Eles estão agora focados totalmente no desenvolvimento do carro de 2025 e está usando essa batalha entre as equipes para entender a diferença de desempenho que precisa recuperar. Então está compreendendo o que os outros estão fazendo, está tentando enxergar os dados dos seus rivais para poder melhorar e ver onde é que eles estão errando. É uma equipe que se perdeu completamente na segunda parte da temporada. É impressionante como a Mercedes simplesmente ficou para trás. A informação dos upgrades é assustadora, por quê? Nós vamos para o último ano do regulamento e a Mercedes vive o mesmo problema desde 2022. Já é a terceira temporada que nós temos a Mercedes não conseguindo desenvolver o seu carro e perdida no desenvolvimento. E mesmo com a saída do Mike Elliot, que muitos apontavam como sendo o principal problema, as coisas não estão necessariamente se pagando. Nós falamos naquela época que estavam vencendo corridas, olha, será que agora vai? Será que realmente o problema era o conceito que o Elliot estava colocando para o carro? E agora nós estamos vendo que o buraco é um pouco mais embaixo. A Mercedes não consegue se encontrar com o efeito solo, talvez o problema esteja no simulador deles, no desenvolvimento virtual, porque os dados não batem e todas as equipes estão passando por esse problema em algum momento, só que o da Mercedes é muito mais corriqueiro, é muito mais constante das equipes de topo. Então vamos ver o que acontece para 2025, a Mercedes tinha tudo para estar em uma posição melhor e pelo visto vai começar do zero novamente no próximo ano, o que foi um regulamento jogado no lixo para a equipe alemã. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, entra no Ressac Express, temos cortes, temos conteúdo exclusivo lá também e tem também o nosso Instagram que está bem legal. Um grande abraço, valeu e falou!